Macho, o melhor da luta de Whindersson e Popó foi a narração de tiro-lipo, e eu posso provar. Não, o Whindersson disse não, mano, tá bom. Não, você é covarde. Eu vou entrar aí. Eu te amo, porra. Meu menino tá aguentando muita porrada. Puta merda. Acabou! Eu sou um herói, porra! Vai do ir, se eu tá sendo isso. Você criou, foi um homem. Você não tem tamanho de homem, não, mas seu filho é um homem. Ele aguentou, ele tá vivo. Graças a Deus, ele tá vivo. Gostou? Curte aí, comenta demais. Ah, segue aí, não. Eu sou um homem. 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 Eu sou um homem.